Salve rapaziada, o Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa é a reação a análise de um coblejo muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like ou sua inscrição no meu canal Porque todos os dias sem exceção eu trago 3 vídeos, hoje não é diferente Então deixa o like, se inscreve Além do que, também estou postando muita coisa lá na comunidade Então dá uma olhada, coloquei um questionário lá no trabalho da faculdade Se vocês puderem preencher esse questionário, quem tiver um tempo aí livre Vai me ajudar muito, se você gosta de mim, do meu canal, enfim, faça essa que vai me ajudar E a última coisa antes de começar o vídeo é que hoje tem batalha do Ana Rosa E o bagulho vai estar o grau Fiquem de olho quando sair os vídeos, a partir de amanhã já Porque hoje vai ser do caralho, eu tenho certeza Quem eu acho que vai ganhar? Eu vou apostar Eu acho que a Devilzinha vai ganhar Sei lá Bora pro vídeo Rimas satisfatórias de ouvir parte 4 3, 2, 1 Sabe camarada agora aqui, só rima é besteira, não é na vera O Brenos rima na poeira até no Ibira da poeira Com certeza você tá ligado, parça, que eu sigo pesado, mano Rimando, vocês são noias, minha rima é cê folha Eu não sou o Thanos, eu te caso o Dano Olha pro meu dedo, eu porto joias Essa é foda Manoela fala que vai dar um double kill Cê sabe que agora toma um capote Você se fudeu, eu boto a mão na cara E sem mirar na porra, eu te aceito num redshot Assim que eu bato ela, mano Sabe que agora eu tô no caminho Na verdade é tiro, é joguinho de free fire Eu vou matar os dois, cês não vai dar nem um piozinho É assim que o Apolo mata Esses vão estar em cima do palco Tá ligado, mano, que agora já chego e eu sou ensado Por isso essa cena agora eu tomei de assalto Você falou muita merda é, tu Cascão Sem maldade, mano, aqui você tá de toca O Cascão que eu conheço é TSG Vou matar os dois, depois vou dar um pião de vida louca É assim que eu faço É de matar o mano, ensino a instrumental Sabe que agora eu vou matando esse cabaço O meu YouTube tá ali, dele é animal Cascão, brabo Cê tá ligado, meu tudo aqui, você acostuma-se, nem a puma Não, 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 na verdade, tudo eu sabia Que eu faço na sessão E hoje você não tem tri Na verdade nem a puma, mundo de ouro, porque é Tá aqui no quarto, é saber que eu já vou rimando Matando aqui esse poçal, você é um animal Paga pau, pode vir qualquer um dessa batalha Porque eu sou um cansado de vulgar Essa foi genial Olha só Pega na rola do Tiaguinho e dá um sorriso maroto Só que eu não paro, como é o grito Mike decorou pro Tiago Ok Vem, vem, vem Decorei mesmo, rapaziada O Tiago Meu Deus, eu te mato antes do mestre do Interlúdio Você só ganhou o Tão Nacional porque os moços de verdade estavam produzindo no estúdio Porra Então vai entender Agora eu posso vir no Massifrão O que você fez em batalha, parceiro Nunca te venha do coração E olha que paisias que eu nem fico do meu pico Eu não tô fora de horário, eu tô num horário de pico No trânsito direto, vamos ver se bate O CH é um Fusca 100, motor é uma Mazerac Na mão de tempo, na mão do Dudu Que é tipo Lewis Hamilton, maneiro Cê viu tu? Eu não te atropelei, não vou deixar o beat acabar Quero tentar sair da métrica pra não te humilhar Mas então, de uma forma tão patética Não é uma proposta, eu aceito Mas o conceito é muito diferente Agora vocês viram o quão incrível que é o Punch Boy na rima Essa é a diferença entre a gente Caralho Barulho pra Dudu Barulho pra não aguentar Se agarraxando o bico Barulho pra Dudu Até o Gabriel fez barulho Eu não vou falar nada não Eu só entrei na live Ficou 90 hoje Me encheu de mensagem Me contando Pra batalhar Numa batalha que cês tão ligado Entendeu? E eu falei pra ele Que ele achou que eu tava com medo Que eu tô enferrujado Ou sei lá mano Mas foi assim Vai só no ritmo Ih rapaz Ana Rosa caralho 27 e 23 Mas infelizmente Não manteve a lucidez No fim de 27 Vem pra 48 O que cê faz com 37 Black japa Escudido 8 É essa aí Pô do caralho Vem de meia calça Vai ser que ia ser rico Vai vai ser som preto falido Você só tava falando da calça Sabe que você não sou um bando instrumental Acho que esse cara tá apontando no idilogo Todo pretinho Quer fazer igual Vai morrer Vai morrer Vai morrer Isso é real Eu sou um filme de terror Onde um filha da puta morre no final Dá pra me entender? Esse aqui é assim não E agora parceiro você vai pro chão Falando meu tabaco é câncer de pulmão Meu câncer evolui O samurai não Vê cê é calma Tô Só pra entender É de Nossa essa aí eu tava hein Primeira vez que eu rimei individual Tá ligado que eu já vou rimar Agora pra mim cê é uma piada Cê pediu trap Quero ver cê encaixa no trap Sem fazer rima acelerada Por que eu mato lento mano Tá ligado que é inevitável Falei de DC sem amar Meu fã no trap é maleável Certo mano Por que eu Esses beats do DJ Doom é genial mano Pra mim você é um lixo no beat Vai perder É inevitável Por que eu Já vou rimando Pra mim você é frágil Cê não faz o que eu faço E se eu for no beat Eu faço fácil Certo? Por que cê tá ligado que eu já vou rimando Cê é patifaria O Felipe é loteria A sua mente de ideia eu loto fácil Seu rima é ruim Vou te mostrando meu mano Como é que eu acabo aqui Devagarzinho Só que agora Vou te batendo Provando o quanto você é ruim Ele fala tanto dele pra você ali não Pro Big Mike hoje é ANC Gritando do túnel Tendo 10 a 0 27 e eu volto pra todo canto Porque se não fosse eu e meus mano Trampando Cê não saberia onde fica o espirito santo Ei Essa é boa Esse animal Que chegou do lado e foi parar no nacional Mas cê tá ligado Segura esse ataque Quem é você O Projota depois do crack É que ele parece Projota mesmo É o doce 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 Só que pra mim você é um cuzão Ele confou de suporte Você com essas rimas decoradas do vagão Aí o Salvador falou na vez dele, quer ver? Ei, foda-se, eu tô respondendo Arrime, avante Você fala muito, né Salvador Dali É Salvador da língua grande Isso foi foda Em BSD meus amigos tão chateados Eu sou evangélico e carrego esse fato Eu vivo e não acomoda Parece que minha fé é o que mais te incomoda Quando você vai pra cadeia Na coisa feia da odeia Você pede seguro Essa aqui é a pipa, meu parceiro mesmo Você sabe, é sujeito homem Se você quer na cela, você é ramela E você tem que se garante com o próprio nome Eu não fui pra cadeia Mas pra cadeia eu já fui visita Então olha a porra da marmita Não tem nada, porra, só comida Você tá entendendo? Eu faço o verso Você tá ligado, mano, isso é loucura Eu faço o verso O arroz e o feijão Porque com você Nós vamos de mistura Foda esse verso Ah, essa é clássica Aquela toma, né? Ai, caralho Aquela rima letrada Que é a outra prima E o CH Tira na sua letiva Você tá louco? Ele tá na sua letiva Que eu te tiro de novo Meu camarada Vai entrar com um saco de porcada Acabou, cara? Caralho, cara Eu vou além CH tirou na mesa Tira na sua ver Eu não tava preparado Irmão, deve dar piada É, rapaziada Essa live quer dizer muita coisa Assim Ontem saiu um story da aldeia Falando alguma coisa de post Puxa, não De trio Do Espírito Santo O Dudu vai Certeza que o Dudu vai Porque, tipo assim O 90 Não que ele não seja nada demais Óbvio que ele é foda Só que o 90 A gente já espera Show As únicas duas pessoas Que podem ser Algo surreal Na edição de trio Além do 90 É o César e o Dudu O César eu acho Muito inviável E o Dudu Não é inviável Porque toda hora Ele fica flertando Com esse bagulho E fica dando indícios De que vai voltar Então, mano Com certeza vai ter Dudu É só de trio da aldeia Gente É praticamente certeza já Essa live É um Indício disso É o post que a aldeia Fez no store Ontem Falando que o Espírito Santo Falou Será que o Espírito Santo Vai ser Campeão de novo Claro Eles podem estar jogando Verde ali E tal Mas Cara Quase certeza que o Dudu Vai estar, mano Eu tenho certeza Que ele vai estar Sério, mano O Dudu Provavelmente vai estar mesmo Isso é legal Porque O trio seria quem Talvez Será que eles vão fazer Um trio Capixaba Se eles fizerem Um trio Capixaba Provavelmente vai ser 90 Dudu E mais alguém Deixa eu ver CH Guerra Não sei Ou as vezes Eles não fazem Um trio Capixaba 100% As vezes eles botam Alguém ali Para dar uma Quebrada Aí seria um trio Apelão Vamos ver Nossa Se eles fizerem isso Vai ser muita sacanagem 90 Dudu e JP Mas acho que não vão fazer isso Acho que eles querem Botar o JP Para enfrentar o Dudu Em algum momento Acho que é o que todo mundo quer Então Acho que não vai colocar o JP não Mano, não sei quem fecharia Um trio com Dudu e com 90 Estou realmente pensando Vai ser alguém Que a gente não espera Tá ligado Não vai ser o óbvio Tá ligado Enfim Fora isso Edição de trio Vai ser muito cabulosa Espero que não caia Na data Que eu não possa ir Que vai ter um período De dias aí Que eu não vou poder estar Em batalha nenhuma Tá ligado Que eu vou ter uma viagem No fim do ano E Eu não posso testar positivo Senão eu não posso fazer a viagem Então Positivo para a Covid No caso Mesmo estando vacinado De duas doses Se eu estiver com Covid Eu não posso viajar Então Eu vou ter que me isolar Por uns 15 dias E aí Estou com medo De A época desse isolamento Ser Aldeia Eu vou ter que sumir de batalha Isso vai ser mais ou menos Do dia 19 De novembro Mais ou menos Até começo de dezembro Eu vou ter que me isolar Por uns 15 dias É a vida Então Se eu sumir das batalhas Nesse período aí Já saibam que é por isso E tomara que não caia A edição de trio Nesse período Que eu vou ficar muito triste Porque eu queria muito ir Mas se acontecer Aconteceu Mas falando do vídeo agora Primeiramente agradecer Por terem colocado Batalha Dona Rosa Quem não viu essa batalha Veja Foi a semifinal Se eu não estiver enganado Foi Brenos e Shade Versus Black E K1 Deixa eu conferir Se foi a semifinal Ou se foi a segunda fase Inclusive Que nem eu disse Hoje tem batalha Dona Rosa Gente Black está confirmado Se ele vai colar ou não Não sei Mas ele tem vaga garantida E está confirmado É Foi semifinal Todas as batalhas do Black Deste aparte aí Foram Foram muito boas Dona Rosa A última edição Dona Rosa Por si só foi muito boa E hoje vai ser mais foda ainda Porque a semana passada Foi dupla E dupla geralmente Por mais que seja legal E tal Cai um pouco o nível dos MCs Porque eles tem que ficar Numa sinergia muito forte Individual O cara dá o máximo dele Porque é ele por ele Entendeu Então hoje vai ser melhor Que semana passada Então vejam os vídeos A partir de amanhã Talvez o Alves escolhe Hoje A Devilzinha E o MH Que são do Rio de Janeiro Estão confirmados pra hoje Hoje vai ser pancada Vai ter muito MC De alto nível envolvido Então Fiquem de olho Que tem muita Coisa possível aí Então Novamente agradecer Por colocar a Batalha Dona Rosa Fico feliz que está aparecendo Não só no Centro das Batalhas Mas no Rimas Compilation No Rapsing Code E em outros canais Porque a Batalha Dona Rosa É uma batalha com muito potencial E agora está tendo Mais pessoas Olhando elas Então fiquem de olho Que tem muita batalha boa Na Batalha Dona Rosa Mas se você não é inscrito ainda No canal da Batalha Dona Rosa Se inscreva Mas falando agora Do vídeo no âmbito geral Rimas satisfatórias Tem umas aqui Que é bem gostosinha De ouvir Essa aqui Do Pitbull Que eles já lançaram Comigo Acho que é o Pitbull Flow de Trap A aldeia do som Nossa Essa do Barreto É genial Da joia Essa rima é genial Porque A lenda tem um contexto Muito inteligente Com o lance do Trap Relacionando Ser um Trapper Com o lance do Thanos Das joias na mão Ele responde o Breno E ele ainda Picota perfeitamente O beat Em cada momento Que ele fala Cada palavra Que ele tem Cada terminação É no picote Perfeito do beat Então Genial Essa punch do Barreto É bem satisfatória De ouvir mesmo Esse round do Apollo Ele é satisfatório Até mais pelo beat Do que pelas rimas Porque as rimas do Apollo Foram boas Mas Imagina essas mesmas rimas Sei lá Num boom map Não teria esse efeito Claro Seria punch Mas não teria o efeito Que teve Então acho que tem muito A ver com o beat também E o modo como o Apollo falou Isso não é desmerecendo ele O Apollo é monstro Top 5 de São Paulo Mas Eu acho que nesse caso Foi muito mais o beat Do que qualquer outra coisa Aí tem mais algumas Aqui Do Cante E tal Do Cid Essa aqui do Cid Se for satisfatória É mais pelo que o Cid Disse Talvez Do que Pelo Pelo A rim em si Acho que o pessoal Pesa muito No nacional de 2018 e 2019 Porque foram nacionais Mais fracos A gente sabe disso É um fato Não que isso tire o mérito Do Miliano Ou do M. Charles Mas foram nacionais Mais fracos Do que os de 2017 Pra trás Porque o nacional de 2018 e 2019 Sofreu aquela fase de grupo Que é aquela fase anterior ao nacional Que os estados eram peneirados E aí estados como São Paulo Rio de Janeiro E outros podiam ficar de fora Em compensação Outros estados podiam ter dois representantes Tipo coisa sem nexo Nenhuma Foi a maior cagada Que já fizeram Tipo assim Além de errar em 2018 Os caras ainda fizeram de novo Essa merda em 2019 Foi um dos motivos do nacional Ter perdido um pouco do hype 2020 seria o melhor nacional Mas veio a pandemia Então agora vai ter hoje 2022 Que já tá com data 2022 não né 2020 aí Que já tá com data marcada Eles soltaram no Instagram Lá do Léo Nacional Acho que vai ser mês que vem Se eu não estiver enganado Graças a Deus A gente já se livra desse peso Porque aí já pode fazer Outro nacional ano que vem Normalmente Como seria Se não tivesse a pandemia E dessa vez Um nacional Bom Bom mesmo Porque não vai ter fase de grupo Não vai ser online E vai ter público Então ano que vem O nacional vai ser o melhor Que a gente já teve Eu tenho certeza disso Que vai ser realmente O melhor representante Do seu estado Mas sim com repescados Pra fechar a chave de 32 Então não tenho dúvida Que ano que vem O melhor nacional da história De todos Vai ser Tenho certeza E acho que é mais por causa disso Que teve essa punch do Cid Pessoal acho que Acho que é satisfatório Porque Tá ligado Enfim Tem mais algumas outras aqui Essa do Felipe do Cauê Tem muita história envolvida Nessa batalha Porque eu vi ela de frente Ali onde tá o câmera Miff Eu tava do lado dele Vendo Uma vibe frenética Curtindo Porque assim Além de ser uma batalha Muito boa Entre os dois Tem muita coisa envolvida Eu conheci o Felipe O Cauê antes do hype Principalmente o Felipe Acompanhei a trajetória Dos dois Os dois aí Não eram nada Zero hype Hoje os dois são hypados O Felipe também tem o hype dele Mas o Cauê Não precisa nem falar nada Então os dois são hypados Hoje Os dois ali Os dois ali batalhando Zero hype E eu assistindo isso Eu remei nesse dia Esse dia gente Tem tanta gente envolvida Que é uma loucura Tem do Rap Big Mike Tem o Cauê Tem o Freelip Aí você tem JP Você tem Bruno Lima Que é o que faz os vídeos No Instagram No TikTok Tá ligado Você tem eu Você tem tipo É tanta gente Diferente nessa edição Pessoas que estouraram Pessoas que foram pra outra coisa Pessoas que ainda batalham O quarto jurado De jurado Que é o Jay Tipo mano É muita coisa envolvida E os beats do DJ Dunda O DJ Dunda Assim Todos os DJs da aldeia São bons Mas quesito beat O melhor DJ Era o Dunda Porque ele tinha beats Exclusivos E esse beat Que o Freelip Fez essa flow usada Até hoje Eu tenho na minha cabeça Esse beat Você é louco Eu sonho com esse beat Esse beat é genial Enfim É muito Muita memória Relacionada a isso É genial Inclusive uma rima Que eu recomendo Dessa batalha Do Kawhi Contra o Freelip É o terceiro round Que o Kawhi Ele dá um amassinho No Freelip Que ele fala Não sei o que Você dá desgosto Não é o Homem-Aranha Você é Spider-Man Sua Slenderman Seu pesadelo Sem rosto E bate no grave Do beat Você vê a cara Das pessoas Todo mundo assim Essa louca é muito foda Enfim Essa batalha é do caralho Depois a gente teve Algumas outras aqui Marinho Gabriel Ah Kawhi contra Salvador Não precisa nem falar Também mais uma memorável Salvador e Kawhi Os dois são estourados Um enfrentando o outro Tá ligado Do lado do Kawhi Nicholas Valtry Que também é um cara gigante Na cena das batalhas Um cara com puta Repertório e visibilidade E do lado do Salvador Nosso representante nacional WM Olha essa batalha gente Kawhi, Nicholas Versus WM e Salvador Vocês sabem o que é isso As pessoas parecem Que elas não entendem Tipo assim Os caras estão estourados hoje Mas o pessoal não olha pra trás E vê as batalhas E fala Caralho mano Esse cara tava aqui mano Como qualquer outro mano Vocês tem que ter isso em vista gente É tanta gente estourando Que tipo assim Eu falo Mano Tudo é possível mano Não menospreze ninguém Não desmereça ninguém Qualquer um pode chegar lá mano Qualquer um mesmo Até você que tá vendo esse vídeo aí Aqui não tem nenhum ano de batalha Você pode estourar mano Não se prenda Ao que os outros falam não Pois a gente tem Mais algumas aqui né Do Alves Tal, tal, tal Essa do JP da mistura Foi genial Genial A do Ticom chorando É clássica né Enfim Aí acaba o vídeo Mas muito legal Gostei muito desse compilation Parabéns aí Menino CDB Por ter feito Gostei mano Ficou muito bom mesmo Tem muita coisa envolvida Principalmente muito sentimentalismo Envolvido Tanto da batalha Dona Rosa Quanto ver os caras Que eu comecei a rimar junto Que são estourados hoje Na edição que eu rimei Primeira vez na aldeia Individual Então tipo Mano É muita coisa É muita coisa envolvida Muito foda Enfim Não tem muito mais o que falar Era basicamente isso Tô com a voz um pouco ruim Pra quem também perguntou Não vou rimar no Dona Rosa hoje Vou apresentar Apresentar Então o bagulho vai estar doido Sério Se você estiver por São Paulo Cola no Dona Rosa hoje Que o negócio vai estar cabuloso Se você quiser rimar Inscrições das 6h30 Às 8h Início às 8h Possivelmente hoje vai chover Então caso chova muito forte A batalha será no terminal Dona Rosa Se parar de chover Eu não estiver mais chovendo Enfim A batalha vai ser na praça Ao lado da estação Dona Rosa Linha azul Barra verde Demorou? Mas é isso gente Não tem muito mais o que falar não Segundo vídeo do dia Já postei um ao meio dia Outros vídeos vão aparecer aí Vou postar um outro Às 6h Veja lá na comunidade O questionário que eu coloquei E me segue no Instagram Bruno do Balweb Tamo junto Satisfação E é nóis Apa? Tchau